Seja muito bem-vindo à nossa websérie do Terreno à Construção. E nesse episódio, diferente do Rio de Janeiro, a gente não vai estar contando aqui a história de uma família. A gente vai estar contando aqui sobre o sonho de praticamente todas as famílias. Quando a gente pensa em relação à nossa casa, quando a gente pensa em relação a reunir nossos familiares em segurança, automaticamente você já pensa em espaço e você já associa com a área externa daquela sua casa. Terraço, gazebo, como a gente chama em diversos locais do Brasil, são os ambientes mais cobiçados. São os ambientes que você já se imagina aproveitando o final de semana, o sábado, o domingo, com a sua família reunida. E para poder contar um pouco mais sobre essa história e ainda como a gente aqui do Minha Casa Financiada vem pensando e planejando ambientes como esse, a gente chamou aqui os arquitetos do Beus e Vasconcelos aqui de Pernambuco, que estão dentro conosco aí da amostra Casa Cor Pernambuco. A gente teve um ambiente planejado pensando aí em você, cliente do Minha Casa Financiada.com. Então vamos comigo, vamos conhecer agora esse projeto. E aí E aí E aí E aí Meu nome é João Vasconcelos, sou sócio aqui do escritório do Bem Vasconcelos Arquitetura. A gente está com o Minha Casa Financiada no projeto da Casa Cor 2020, que está acontecendo aqui em Pernambuco. Mas a Casa Cor é um projeto de abrangência nacional, a mocha de abrangência nacional. E a gente vai querer que vocês conheçam o nosso projeto, que está sendo feito especialmente aqui em parceria com a Minha Casa Financiada. Normalmente, em anos convencionais, a Casa Cor acontece num prédio, numa edificação, numa casa. Sendo que esse ano, por causa da pandemia, a mocha está tendo um novo formato, que é a chamada Janelas Casa Cor. São containers que são espalhados pela cidade. No caso aqui, no nosso, são 15 containers. E o nosso vai estar no Shopping Center Recife. É um ambiente que não vai ser visitado. Vai ser, na verdade, tal qual a vitrine de uma loja. Mas que a gente aqui está desenvolvendo ele da maneira mais fidedigna, da maneira mais realista possível. E que vocês vejam isso tal qual fosse a casa de vocês. A gente quer transmitir essa ideia de um ambiente doméstico, de uma casa, em que a família possa curtir. Que a família consiga conviver lá. Enfim, desfrutar os melhores momentos entre os seus queridos. Então, o nosso gazebo, ele vai estar aberto para receber família, para confraternização. A gente vai ter vários apoios. Desde o dono da casa que curte vinhos, que curte churrasco, que curte receber a família. E curte cozinhar no final de semana, com a vista legal, no terraço de casa. Seja uma casa na praia, seja uma casa no campo, seja uma casa na cidade. Então, esse gazebo, ele é polivalente. Ele está aí para receber família, está aí para receber os amigos. Para você curtir um bom vinho, um uísque. E um espaço de leitura, de relax. Então, tudo isso é o que a gente quer resgatar e o que a gente quer levar para vocês. Que isso é possível. O sonho da residência está do seu lado. E é só você realmente seguir adiante. E a gente está te mostrando aqui o caminho, que é um caminho massa. O projeto está muito legal. Eu não vou contar muito. Já, já vocês vão saber mais. Então, estamos muito ansiosos para mostrar para vocês esse ambiente. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais do nosso projeto da Casa Cor 2020. Então, pessoal. A gente está aqui com uma proposta extremamente diferente, extremamente inusitada com esse evento aqui da Casa Cor. Foi algo que foi bem desafiador para a nossa equipe. A gente pensou em participar da Janela Casa Cor. Mas quando a gente viu que ia ter que trabalhar com contêiner, já foi um negócio meio desesperador. A gente ficou, caramba, Casa Cor é casa. A casa é a minha casa financiada. Faz total sentido para a gente estar dentro de um projeto como esse. Mas quando a gente pensou e viu que seria um contêiner, eu já comecei a falar com a minha equipe. Poxa, quem é que poderá nos ajudar, né? Era bom chamar aqui o nosso bar de sinal. E aí, este que apareceu é do Beus e Vasconcelos. E eu fui falar um pouco sobre o que é o MinhaCasaFinanciada.com. Você que já nos acompanha há algum tempo por aqui já sabe que a gente é focado em que? Construir casas, né? Trazer aquele sonho, tirar ele do papel e mostrar que é mais barato você construir do que você comprar um imóvel que é novo, um imóvel que está pronto. E aí eu já fui de cara falando, olha, a gente tem que ter um ambiente que remeta a uma casa. Tem que ser algo que as pessoas batam o olho e pensem, casa. E aí eu comecei a falar várias coisas, eu pensei, poxa, a gente podia fazer, sei lá, uma sala de jogos, pode fazer, o que é que a gente pode fazer que só tem em casa? E isso é uma coisa que é interessante, porque as pessoas que estão acostumadas a morar em apartamento, elas não podem nem pensar sobre isso. Por quê? Porque elas simplesmente são sugeridas a uma planta, é aquilo que está ali e acabou-se. Quando você vai pensar em personalizar, em construir sua casa, que é a proposta do MinhaCasaFinanciada, você simplesmente tem um papel em branco e você pode fazer, você pode construir, você pode personalizar como você quiser. Você pode colocar um gazê, você pode botar sala de jogos, você pode botar um cinema, tem cliente nosso que colocam até bunker de crossfit, porque é algo que é totalmente personalizável. E aí eu olhei para os meninos, eles olharam para mim e fizeram, calma, a gente vai trazer a solução. Passou-se um tempo, eles mostraram aqui o projeto, a gente vai agora falar um pouco sobre ele, e eles trouxeram a ideia de um gazebo, um nome meio esquisito. Não sei se esse nome é conhecido em todo o Brasil. E aí, Luiz, João, falem um pouco aí para o pessoal, o que é um gazebo? Parece um animal, né? Gazebo, o que é isso? Vamos desmistificar isso daí. Vamos desmistificar e qual é a proposta desse projeto para o pessoal. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, foi um feliz encontro, né, João? Vai dar uma alegria, né? É, muito, muito bacana. E aí a grande dúvida, né, por casa cor, a gente tem que mostrar o que é tendência, o que é inovação no mercado, aí já é inovador, né, você trabalhar com container, fazer um ambiente residencial dentro de um container. Pô, vamos lá, como é que vai ser isso? Container tem aquele espaço limitado, como é que a gente vai fazer remissão a um espaço residencial dentro de um container? Exato. Se não, a gente tem a solução. É, tem a solução. Mas aí, na verdade, se não fosse o teu negócio, né, a gente teria pensado, talvez, em outras coisas. Mas você veio com esse desafio para a gente, e a gente adora desafios, né, Luiz? E de imediato a gente pensou no gazebo, como você já havia falado. O gazebo para a gente aqui no Nordeste é uma instalação, uma edificação à parte, basicamente de lazer. Isso. Como se fosse um terraço coberto, mas normalmente está destacado da casa, não é? É como aquele apoio da piscina, mas normalmente é uma edificação destacada à parte da casa. Eu vejo que no Sudeste o pessoal usa muito edícola o termo, né? Edícola. Exatamente. É um bom paralelo. É um bom paralelo. Mas o gazebo vem também com uma coisinha um pouco mais rústica, né? A gente vê aquela coisa assim, meio clima Bali, clima praiano, que a gente também... O campo, né? É, o campo. E todas as casas. E acontece muito em ambiente urbano também, mas a origem é mais essa, né? E aí que a gente veio com essa proposta de um gazebo, que logo, logo vocês vão ver materializado, né? Exatamente. Eu acho interessante uma coisa é que quando a gente pensa em casa, a gente pensa em condomínio fechado, praticamente hoje todos os condomínios no Brasil, eles têm uma infraestrutura muito bacana, né? Você tem aí piscina, você tem salão de festa, salão gourmet, enfim, uma estrutura bem bacana. Mas mesmo assim, todo mundo sempre pensa, poxa, na minha casa eu quero ter um espaço pra mim, eu quero ter um espaço pra minha família. E diferente quando você pega, às vezes, apartamentos, onde você pensa, pô, eu quero um quarto grande, eu quero, né? Coisas nesse sentido, assim, que são mais individualistas. As pessoas, quando vão pra casas, elas sempre pensam, poxa, eu quero uma sala grande, eu quero uma sala que tem uma vista pra piscina, eu quero ter uma sala que tem uma vista pra varanda, eu quero... Pro jardim, né? Quero me sentir dentro do jardim, então eu quero a integração do espaço interno com o jardim. A casa é uma maneira muito mais fácil de materializar seus sonhos, né? Porque, como você bem disse, a gente consegue personalizar, né? O cliente dá voz ao que ele quer, todos os sonhos dele, que muitas vezes não cabem no apartamento, mas a casa a gente vai fazer a maneira do cliente, né? É muito bacana falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam em casa só, ah, não, ou eu vou morar em casa ou vou morar em apartamento. Não, mas não necessariamente. Às vezes as pessoas podem ter a casa como sendo uma segunda casa, você pode ter uma casa de campo, uma casa de veraneio, você pode, com financiamento, até juntar rendas, como, por exemplo, eu, minha irmã e meu irmão, a gente pode juntar e construir uma casa de praia, e, enfim, nós três utilizarmos daquilo ali, entendeu? Tem uma casa geminada, né? Que são três casas juntas, não é de espaço só, que isso acontece muito, as famílias fazem muito isso, né? Exatamente. E o nosso projeto, especificamente, de 15 metros quadrados, o que é que tem nele? Fazer vazio, né? É, exato, o que é isso? Nós estamos fazendo aí um case, um corner desse espaço residencial, e estamos trazendo aí, a gente sempre pensa num cliente, quando a gente está fazendo um ambiente de casa-corro, a gente sempre tem que materializar os sonhos de um cliente dentro do espaço. E esse cliente, isso, esse perfil de cliente é um perfil de um cara que adora cozinhar, adora receber as pessoas em casa, ele gosta de vinho, ele gosta de churrasco, então a gente tem um ambiente com a churrasqueira, a gente tem uma boa adega para vinhos, a gente tem uma grande bancada gourmet, sua hortinha ali em cima da bancada, você tem uma estante bacana, onde todo o serviço de prato, copos, etc., está tudo exposto à mão. Mas o gazebo também a gente pensa não só como é funcional, né? A gente também está pensando como um ambiente que a pessoa conta um pouquinho da sua história, né? Então ele também tem uma estante que você vai poder colocar, digamos assim, sei lá, suvenir de viagens, objetos pessoais, pós-na-retrada da família, a gente quer deixar o gazebo também em um ambiente com muita personalidade. Essa questão funcional é primordial, é, mas a gente aqui no nosso escritório, a gente trabalha muito essa questão da personalidade, da identidade, da transposição da identidade do cliente no projeto. São os sonhos de cada cliente, então a gente escuta muito o que cada cliente fala, esse é um grande diferencial nosso. E no espaço de 15 metros quadrados, a gente quer mostrar que você pode receber muito bem das pessoas com todos esses espaços funcionais, que é a capacidade do espaço. Isso é um ponto que eu até falei com vocês outra vez, dizendo, poxa, uma das melhores coisas que você tem de ter uma casa é você não precisar se preocupar em quem você vai convidar para a sua casa. Isso. E quando você tem, e você mora num apartamento, por mais que tenha um apartamento grande, vai, 80, 100 metros quadrados, a gente sempre tem que pensar, será que eu posso chamar a família da minha esposa e a minha família? Isso, eles. Ou será que eu posso chamar a minha família e mais um amigo meu? Não, meu amigo não cabe. Eita, vai ficar desconfortável. Eita, você olha assim ao redor, onde é que as pessoas vão sentar? Né? Então, esse é um ponto aí crucial, principalmente vendo as pessoas que hoje estão buscando casas. Cada vez mais o público que vem chegando aqui, a minha casa financiada, buscando casas, são pessoas que estão com filhos, que estão agora crescendo a sua família, primeiro, segundo, terceiro filho, e que você sabe, quando vai tendo um filho, começa a ter outras demandas, como os avós começam a querer ficar perto, os tios, os tios avós, os primos, parece que sua família triplica de tamanho, e as pessoas querem estar onde você está, e você também não tem tanta mobilidade para estar indo para outros locais. Esse é um ponto, porque você está com um filho pequeno, você precisa muito mais receber do que ir. É muito mais confortável assim, né? Isso, exato. Inclusive, também, criança demanda muito espaço, né? Exato. Vamos falar agora mais sobre detalhes do nosso projeto, daqui a gente vai estar indo para onde? A gente vai para um outro local, vai para uma outra loja? A gente vai para uma loja onde a gente vai sentir um pouquinho dessa dinâmica dentro de uma cozinha. Então, tem uma cozinha em uma proporção parecida, também com essa pegada do vinho, com essa pegada da comida, do cozinhar, do servir. Então, a gente só vai para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e se aprofundar um pouquinho mais nos detalhes do projeto. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui agora na loja parceira do MinhaCasaFinanciada.com e também parceira nesse projeto Casa Cor a bom tempo. Essa loja incrível de planejados que atende aí em todo o Brasil. Então, vamos lá ver um pouco do que vai ficar o nosso container, o nosso gazebo. Então, vamos lá. vai estar presente nas janelas Casa Cor e aqui a gente vai mostrar um pouquinho dessa dinâmica, né? O que é que a gente pode fazer no espaço. Aqui depois a gente vai percorrer um pouquinho pelo ambiente. Isso. E, né, João? O que é que a gente pode mostrar mais por aqui desse espaço? A gente quer mostrar, na verdade, que o projeto tem a possibilidade dessa pegada gourmet, que é servir, comer, agregar família. Receber, né? receber, claro, né? Todo mundo quer ter seus amigos, sua família na sua casa. E aqui é um pouco disso, né? Que a gente, justamente, sair da cozinha e levar pro gazebo essa funcionalidade. E uma coisa que a gente quer também trazer nesse ambiente, não só mostrar um ambiente lindo, residencial, parte da sua casa, né? Se tornar um ambiente sonho, desejo, mas a gente também quer interagir um pouquinho com vocês nesse ambiente. Então a gente, lá vai ter um fogão onde a gente vai cozinhar, a gente vai trazer gente bacana pra cozinhar. A gente pode também... A gente mostrou aqui um case, uma coisa rápida só de um serviço de mesa, né? Aqui a gente tem um conjunto de talheres com suplá bacana, com prato bacana. Não só um espaço legal, mas também essas ideias de como receber, né? De alguns toques, algumas ideias. É importante lembrar que aqui também a gente tem uma questão de decoração. O gazebo é decorado, né? Isso deve... Na casa de vocês também seria decorado. A gente sempre imagina isso. Então a gente vem aqui com essa vitrine, né? Lá a gente vai ter uma estante no projeto. Mas essa pegada também decorativa é que toda casa tem identidade a partir disso. Em última análise a identidade da casa vem muito da decoração também, né, Luiz? Exatamente. Então, pessoal, esse episódio agora a gente mostrou o início, né? A preparação do projeto, o conceito do projeto, mas vem muito mais por aí. Vocês vão acompanhar a construção, a montagem, inclusive a decoração e o produto final do segundo episódio. A gente quer também mostrar a vocês como é importante o ambiente estar finalizado. Finalizado, que a gente chama, é decorado. Muita gente vai, entra em casa, se muda e perdeu a paciência já de fazer a finalização, de dar o arremate, de colocar aquele quadro bacana no local, de comprar aquela decoração, aqueles itens legais que vão realmente dar aquele aconchego, né? Vamos aí aguçar um pouquinho as ideias de vocês para vocês terem uma casa bem legal. Por isso, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações aqui do MinhaCasaFinanciada.com e da nossa websérie do terreno, a construção. Hoje, a gente conheceu aí esse projeto inusitado, esse projeto que reflete o sonho de grande parte das famílias por espaço, por convivência, esse gazebo incrível aqui dos meninos, do B e do Vasconcelos. E no nosso próximo episódio, aí nas próximas semanas, você vai conseguir visualizar ele pronto, realizado, construído, em loco. Então, não vacila, clica, se inscreve, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no arroba MinhaCasaFinanciada e no arroba do B e Vasconcelos Arquitetos. Um forte abraço, valeu!